E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegarem nós, moleque Quantas noites felizes eu passei acordado com você do meu lado Quantas festas a gente fazia, era só alegria Eu lembro do nosso rolê, nós curtia pra valer Do seu lado o tempo mais rápido passava Até meio de semana nós passeava Tomava um sorvete e eu bebia um goró Sempre junto, nunca só Mas você foi se afastando, o sonho foi acabando E eu caí na real, eu ligava, ligava e só dava Deixe seu legado, você só será apariçada após o sinal Ei, onde eu errei, se eu errei, te peço desculpa Ei, onde eu errei, se eu errei, te peço desculpa Se querer ser feliz é errado Eu não tenho culpa Já não era mais como antigamente Você virou uma pessoa diferente Não queria mais sair comigo A solidão é o pior castigo A última vez que eu liguei e atendeu Só pra dizer Que não queria mais me ver E até hoje não entendi porquê O que eu fiz pra você O que eu fiz pra você O que eu fiz pra você Ei, onde eu errei Se eu errei, se eu errei, te peço desculpa Se querer ser feliz é errado Eu não tenho culpa Ei, onde eu errei, se eu errei, te peço desculpa Ei, onde eu errei, se eu errei, te peço desculpa Se querer ser feliz é errado Eu não tenho culpa Ei, onde eu errei, se 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 eu errei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri